Fala pessoal, depois de trazer aqui para o canal vídeo sobre o NerdX e também do BitX Supra, eu decidi comprar umas fãs de um dissipador mais potente que vai dissipar mais calor para um dos dois modelos. Eu meio que percebi que o NerdX é o que está precisando mais, porque ele tem um chip já de menos eficiência, conforme eu já mostrei aqui no canal, o NerdX tem um da S19, da Bitmain S19, e o BitX Supra tem da S21. Então ele esquenta mais, podem ver que nesse momento ele está em 71 graus, fazendo a mineração de Bitcoin aqui, rendendo alguns SATs por dia, e não é legal você deixar em 71 graus, mesmo no ambiente controlado que eu tenho aqui. Pois bem, para o maior luxo possível, eu comprei um dissipador com mais densidade, ele tem mais massa de metal, vai ajudar na dissipação, só que acompanhado também com a fã da Nocta, simplesmente a melhor fã que tem no mundo, 5V PWM. O link desses dois vão estar na descrição, se você quiser dar o luxo de resfriar melhor os seus equipamentos, de até 4cm, você pode também dar uma olhada aqui na caixa, ela vem toda com essa apresentação premium. E a gente vai, com certeza, colocar essa fã, verificar se a gente consegue baixar de 70, agora está em 71 graus ali naquela temperaturazinha. Já troquei a fã de posição, uma hora ela estava empurrando, outra hora ela está tirando o ar daqui de fora e puxando, mas mesmo assim não baixa tanto a temperatura. E no BitX Supra, ele fica em torno de 64 graus, não vai dar para ver, mas eu vou mostrar depois no painel, fica 62, 64 graus. Então no Supra não vou estar precisando colocar esse tipo de dispositivo. E também aproveitar que eu pedi para o Rafatec imprimir a case do BitX Supra laranjinha, dá uma olhada nessa case que o Rafatec imprimiu, ó, Rafatec 3D Print, vou deixar também o link na descrição. Eu mandei para ele, Rafatec, eu quero esse tipo de 3D aqui, mandei o projeto para ele, mandei o site da Thinkverse, e ele foi lá, imprimiu e mandou para mim. Eu vou também fazer esse unboxing desses produtos impressos em 3D. Então bora lá desmontar o NerdX, fazer a instalação, colocar pasta térmica de excelente qualidade e verificar se ficou legal aí também a questão da temperatura. Vamos lá? Então vamos começar com o NerdX da Vento, que já foi para 73 graus, está fazendo aqui uma eficiência de 29W por TeraHash, foi para 30 agora. Então a gente vai ter que desmontar, deu para ver que eu coloquei os pezinhos emborrachados aqui embaixo, porque eu gosto de deixar ele em pé aqui do lado da minha mesa. Então já vou tirar a energia dele, esperar esfriar um pouquinho e vamos desmontar. Só que antes, vamos fazer a mudança que o Rafa me deu, a casezinha, para a gente tirar essa case aqui da Altair Tech, que eles me enviaram de presente, mas eu não gostei muito não. Também vou tirar a energia aqui do BitX Supra, para a gente fazer a nossa montagem. Que vai ser do qual pegar o unboxing e começar com os presentes que o Rafa me deu aqui. Primeiro a casezinha do BitX Supra, que eu estava esperando para caramba. Está aqui, gostei para caramba, Rafa. Era isso que eu queria mesmo de ele ficar dessa maneira. Quer ver? Vou até desmontar aqui na hora, para vocês verem, que é muito fácil. Vou arranjar depois outros parafusinhos para colocar, mas olha só, encaixa perfeitamente e agora vai ficar dessa maneira aqui no meu cantinho aqui da minha mesa. Legal para caramba, né? Com o buraquinho certo, só colocar o parafuso que vai ficar certinho aqui. E olha só, que bacana, cara. E o Rafa não mudou nada do design, ele simplesmente apenas imprimiu, mandei o projeto para ele, ele imprimiu e mandou com uma qualidade suprema. Ele inclusive também mandou de outro tipo de material, né? Esse vermelho aqui. Somente os caras que entendem aí de impressão 3D sabem qual é a diferença dos materiais. Eu não faço ideia, mas eu acho que aquele material é um pouquinho... Ó, esse aqui já é mais flexível. Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais duro. Ele também é flexível. Bom, algum dos dois tem alguma diferença. Ou ele mandou também do mesmo tipo de material, mas com cor diferente. Coloca nos comentários aí qual que você gostou. Eu prefiro laranjinha. Relembra mais o Bitcoin, né? E ele é praticamente da mesma cor, se não for da mesma cor, hein? Eu acho que é da mesma cor. Não, um pouquinho mais brilhante aqui, ó. Mas vai ficar legal pra caramba esses dois dessa cor assim, né? Então vamos ver mais o que o Rafa mandou. Vou deixar aqui de lado também o nosso BitX. Guardar essas outras impressões 3D. Porque eu pedi algumas coisinhas a mais pro Rafa e ele me enviou. Vamos lá. Antes de a gente fazer a nossa montagem lá do cooler da Nocta. Ele mandou os pezinhos de Playstation que eu pedi pra ele. Vou deixar na tela aí também. Pra deixar o Playstation um pouco mais elevado e passar... Fazer uma passagem de ar por baixo. Massa pra caramba. O que mais que ele enviou aqui pra gente? Ah, a casezinha do Nerd Miner. No mesmo tom de laranjinha. Caramba, essa casezinha aqui. Ficou massa, hein? Ó. Com os pregadoreszinhos ali pra não sair. Que massa. Valeu mesmo, Rafa. Caramba, que cor maravilhosa do Bitcoin, né? O laranjinha do Bitcoin. Aí ele mandou também a vermelha, né? A opção vermelha. Vou abrir aqui pra vocês verem. A cor do vermelho. Tá aí. S19. Nossa Nerd Mine, a Rafa Tech. Ficou legal pra caramba. E eu acho que ele mandou também... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui. Vamos ver o que é o que eu tô pensando. Pra apoiar os Xeons. Deixar aqui do ladinho. Colocar um processador. Dessa maneirinha aqui, ó. Aí é só tirar esse pedaço central. E colocar o Xeon amostra desse processador que a gente não tá usando mais. E ele vai ficar bonitinho na nossa bancada assim. Olha só que lindo, hein? Caramba, eu gostei também. Eu tenho dois processadores da Xeon aqui. Já vou deixar na minha bancada de decoração também. E eu acho que o último, mas não menos importante. Acabou de cair uma caixa aqui. Que é a base para carregar o meu relógio da Amazfit. Eu coloco aqui simplesmente desse jeito. Ele até trocou o nome para Berna. Que legal. Ficou bem bonito, hein? Bastante qualidade na impressão. Aí a gente passa o fio de carregamento. Encaixa ele aqui. E aí é só tirar e colocar o relógio para carregar. Valeu, Rafa. Tamo junto, mano. Então vamos para o mais aguardado. Já vou deixar ele aqui de lado. Que é a parte do dissipador. A Nokia vem depois. Espera aí. O dissipador com mais densidade de metal, né? Tem uma dissipação elevada. Você consegue retirar mais o calor. Na verdade, você vai fazer a troca, né? Não se retira calor. Você vai fazer a troca do calor aqui. Base totalmente um pouco arranhada. Vai ter que colocar mais pasta térmica do que necessária. Mas ela é maior. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas dá para ver aqui de lado já. Que ela é bem maior do que a original. Vai ficar bem para fora sim. E agora deixa eu tirar. Ah, também veio juntamente. Essas presilhazinhas que a gente vai precisar colocar. Então, vou deixar ele aqui de lado também. Que agora vai para a nossa fã da Nocta. Essa fã aqui. Primeiro que eu achei que eu falei assim. Nossa, comprei errado. É o de 12 centímetros. Mas está aí. A apresentação dela é absurda. Absurda. Até para uma fãzinha desse tamanho. Os caras fazem uma apresentação dessa maneira. Se você quiser ler alguma coisa aqui da Nocta. Dá um pause no vídeo aí. Porque a gente vai fazer o unboxing e não perder tempo lendo todo o manual deles. Principalmente não tem muito manual. Bom, está aqui. Não tenho o que ver para instalar uma fã. E, nossa senhora, vem muita coisa, cara. Vem muita coisa. Todos os links eu vou deixar na descrição para você acompanhar também. Deixa eu pegar aqui um extensor. Para você colocar o extension cable. Na EC1. Extensor de fã Nocta. O que mais que vem aqui? Esse aqui é o Y, né? Eu não sei se eles chamam de Y. Ah, Y Cable. Está aqui. Da Nocta mesmo. Com PWM e um dos dois. Somente nesse daqui tem PWM. O outro não tem. Vai dar rotação total. Tem essa questão aqui de Omni-Join Cable. Que eu não sei muito bem o que é. Que tem uns ledzinhos aqui. Eu acho que são alguns tipos de resistores para você consumir energia. E ficar na tensão necessária para rodar essa fãzinha. Se eu não me engano, é isso. Não estudei muito ao caso. E os quatro parafusos grossos para você colocar em determinados gabinetes. Mas a gente não vai colocar em gabinete. Não serão esses parafusos. Vai ser já a original que tem aqui no NerdX. E vamos para a fãzinha. Nossa, olha o tamanho dela. Cara, olha o tamanho. Eu acho que é um pouquinho maior do que esse daqui. Eu vou tirar já o NerdX da capinha. Mas eu vi na internet que o pessoal faz assim. Para enrolar. Para não ficar com esse cabão solto. Cabão grande. E para você colocar no NerdX, no BitX. Em qualquer tipo de dispositivo que seja PWM. Tem que pegar o de 5V PWM. Tem que tomar conta aqui. O link eu vou deixar na descrição. Ainda tem que selecionar o 5V PWM. Para comprar da maneira correta. E colocando isso tudo de lado. Agora vamos desmontar o NerdX. E está aí. Desmontei o NerdX. Se eu não me engano, dá para colocar o NerdX também naquela capinha vermelha. Ah, não vai dar por causa do ponto aqui. Mas está aí. Vamos tirar aqui o conector PWM dessa fanzinha. Olha a diferença, cara. A diferença de material de dissipação. Agora eu vou tirar com cuidado a fan. A fan saiu aqui. Segurou os parafusos. Está aí. Já com um pouquinho de sujeira. E o dissipador original do NerdX. A gente vai ter que pressionar isso aqui. Aí você aperta a bundinha com o alicate para ele poder passar de volta no buraco. Deixa eu pegar um alicate de ponta fina. Não sei onde está o meu alicate de ponta fina. Vou com esse alicate de corte de unha aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer com cuidado. E não arranhar a PCB principalmente. Aperta aqui até sair tudo, né? Aí um saiu. Aí saiu o outro aqui também. Vamos dar uma olhada. Tá aí. Olha o amanhecinho do chip dessa ASIC. É isso aqui que faz toda a mineração. Vocês acreditam? Esse é o chip que tem nas ASICs. Só que é um monte desse em paralelo fazendo aquele hash absurdo de TeraHashes, né? Só que você pensa, cada um desse aqui faz 500GB, né? Isso que é legal pra caramba. E do BitX Supra é praticamente a mesma coisa. Só que em vez de ser da S19, é da S21 que faz aí 700GB. Pra limpeza então vou estar utilizando aqui o isopropanol, né? O isopropílico da Implastec que eles mandaram aqui pra gente. É só pegar um pouquinho mesmo porque não está em quase nada. Nem molhou aqui o papel. Nossa, agora molhou demais. Mas enfim. Não tem problema. Tirar essa pasta térmica antiga aqui. Que veio de fábrica, né? Da montagem lá do Bitmaker. A da Bitronics tá aí. O daizinho brilhando. É isso que a gente queria. Só secar o resto aqui. Mas não tem problema que álcool ele já vai secar. Aí ó. Tá bonitinho já. Pra gente poder colocar agora o novo adicipador. Continuando a nossa montagem. Vou estar utilizando aqui a pasta da TSCode. Pasta da Implastec, né? Modelo TSCode que eles mandaram aqui pro canal. E mandou um tubão, sabe? Que a gente sai montando CPU Mine aí pro resto do Brasil. Nossa, olha quanto álcool isopropílico que vem nessa bisnaguinha. Que legal, hein? Então você não precisa nem ficar levando aquele vidro de isopropílico. Pra você limpar os componentes. Você leva. E já tem aqui o Cleaner. Que é esse pacotinho. E alguns adesivinhos da TSCode. Legal pra caramba. E agora aqui literalmente é um pingo. Não precisa nem fazer reboco nem nada, né? Porque pelo tamanzinho que tem isso aqui. Na própria pressão já vai ocupar todo o espaço. Coloca só aqui, ó. Coloquei até muito. Deixa eu ver se consigo tirar aqui com... Nossa, coloquei muito. Mas enfim, ó lá. Só tampar aqui. E já vai para a minha montagem. Vou guardar direitinho porque vai para as minhas próximas montagens CPU Mine. E agora vem a montagem desse dissipador. Aqui em cima. Só que ele tem um segredo. É bem chatinho de colocar. Porque a gente precisa colocar essa pecinha. Aqui dentro. E aí ela vai ficar dessa maneira mesmo. E aí a gente vai. Deixa ela numa posição adequada. Coloca a outra também numa posição adequada. E aí vem com os grampinhos. Que nem o do outro também, né? Esses grampinhos aqui, ó. E monta. Ó do outro como é que é. A montagem. A gente vai fazer da mesma coisa. Só que tem que passar essas orelhinhas aqui, ó. Orelhinha para cima por causa desse buraquinho. Então coloca essas orelhinhas aqui. Essas alças no caso, né? E aí meio que universal. Porque você pode colocar em qualquer tipo de dispositivo, né? A raspberry. Ou os próprios dispositivos que a gente está usando aqui. Então eu vou ter que fazer fora da câmera aqui. Senão eu não consigo enxergar como que eu estou montando. E já mostro para vocês como que vai estar pronto. Só para mostrar para vocês como que essa parte aqui. Ela é bem chatinha mesmo, tá? Orelhinha para cima. E tem que colocar isso aqui com a orelhinha para cima no caso, tá? É só pressionar bastante que entra. Tá aí, ó. Orelhinha para cima. Dessa maneira que agora a gente vai e coloca no... Na PCB do NerdX no caso, né? Então vai ficar dessa maneira. Assim. E do outro lado. Também vou fazer a montagem aqui fora das câmeras. Porque senão eu não consigo enxergar o que eu estou fazendo. Tem que ser dessa maneira aqui. Tá aí. Depois de muito esforço, consegui fazer certinho as presilhas. E olha só que bonitão que ficou isso aqui, cara. Ficou legal, né? E agora é só colocar a nossa fan. Já vem o PWM. Os NerdX e o BitX tem PWM aqui, né? A gente coloca aqui. E aí eu vi alguns gringos... Ó, aí já vai mexer toda essa parte aqui, ó. Aí eu vi alguns gringos enrolar, mas o cabo está muito grosso aqui para fazer essa volta, hein? Ou fez a volta aqui em cima da fan mesmo. Eu vou colocar ela assoprando de primeiro. Vamos colocar ela assim. E aí é só parafusar dessa maneira aqui, ó. Pegar agora os parafusos originais. E eu espero que dê, né? Não tinha contado que talvez não ficaria preso. Bom, esses parafusos originais não deram. E eu arranjei aqui na minha bancada um parafuso um pouquinho maior. Só que ele é de fenda. Vou pegar a chavinha de fenda, então. Primeiro eu vou ter que tirar esse daqui. Agora sim deu pressão, ó. Dá para ver que ele está entrando ali no metal. Já fazendo a rosca, né? Nesse caso ali, ó. Já está fazendo a rosca aqui. Então quer dizer que está dando pressão e vai deixar a fan parada. Agora sim, só centralizar. Para ver se está bonitinho. E já vou ligar na tomada para ver como que está. Vamos ligar para ver. Olha, rodou. Bacana. Inicia com 37, óbvio. Cara, simplesmente não faz um barulho essa fan. Olha, rodou mais forte. 40 graus. Acho que é o botão de cima que muda, não. Botão de baixo que muda aqui. A fan está em automático. 43. 43, até fazer seus primeiros hashes. Começou a bater agora uns hashes maiores. Fiz uma reinicialização, mas utilizando ainda a mesma coisa de overclock. É embaixo, não é em cima aqui. É embaixo. 1200 com 525. Ó, 678 é normal. Vai depois baixar. Mas dá para ver que a temperatura é 58 graus. Ao contrário dos 71, 72 que eu estava tendo aqui. Lógico, está fora da case, né? Vou desligar agora. Ó, 540 giga hash. É mais ou menos o que ela vai fazer mesmo. Vou desligar agora, colocar na case. Vamos testar mais uma vez. Pronto. Último parafuso colocado. Montadinho. Consegui colocar ainda a fan dessa maneira. Dá até para baixar mais aqui, ó. Para ficar mais no dissipador. Tirar um pouco da... E regular ela para ficar retinha aqui. E é isso. Nerd Miner. Nerd X colocado. Vamos ligar mais uma vez. Beleza. Funcionando tudo 100%. E agora esperar. Começar a mineração. E aí eu já volto para o encerramento. E esse foi o nosso vídeo sobre o Nerd X. Que agora está bombado com essa fã da Nocta. Dá para ver que a temperatura está 54 graus. Já tem 22 minutos de funcionamento. E no mesmo ambiente está aí. Fazendo em torno dos seus 500, 450 giga hash. Que é normal fazer essa variação mesmo. Nesses dispositivos. E cara. Principalmente. Não tem nenhum barulho. Porque a ventoinha agora está em 2500 RPM. Vocês podem olhar ali por cima. 2500 RPM. Com seus 55 graus agora. 2700. Simplesmente. A rotação da ventoinha. Foi para metade. Porque se a gente pegar aqui. Por exemplo. O BitX Supra. Vai ter uma hora que vai mostrar aqui na ventoinha. Que eu já coloquei na casezinha. Que o Rafa também fez a impressão para nós. E vai ter uma hora que vai mostrar. Que a ventoinha chega aqui. Seus 5. 5500 RPM. Então você tem até. Uma melhoria na condição de temperatura. E também na questão de ruídos. E para finalizar mais uma vez. Eu quero agradecer ao Rafa Tech. Por essas impressões 3D. Que ele mandou. Para mim aqui. Valeu Rafa. Muito obrigado. Todos os links estão na descrição. E também no primeiro comentário fixado. Para você olhar. O shopping. Do Rafa. Lá no Mercado Livre. Para você poder imprimir. Ou contata ele também. Lá pelo Instagram. Pelo Discord. Para você pedir um projeto a parte para ele. E também o link da Noctua. E daquele dissipador muito mais forte. Também vão estar na descrição. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. Se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.